Olá, seja bem-vindo a mais um Tour Netafim de irrigação. Estamos aqui no município de Santa Vitória do Palmar, no Rio Grande do Sul, trazendo uma grande novidade e uma nova solução para os cultivos de arroz, soja, milho, pastagens e culturas de inverno. E hoje iremos demonstrar o processo de instalação de um sistema de irrigação para o gotejamento subterrâneo. É um sistema preparado para a rotação de culturas, trazendo versatilidade, redução do custo de produção e facilidade no dia a dia do produtor de arroz. Sou Cláudio Leite, sou engenheiro agrônomo, faço parte do time da Agropecuária Canomirim. A propriedade tem ao redor de 27 mil hectares próprias. Ela trabalha com arroz irrigado, mas agora não só arroz irrigado, produtora de sementes certificadas de arroz. Nós plantamos, além de arroz, soja, plantamos milho, temos pecuária, que faz a integração dos sistemas. As áreas de lavoura, esse ano, nós plantamos 9.300 hectares de arroz, 5.400 hectares de soja e 1.000 hectares de milho. Nós acreditamos que com essa tecnologia há muitos benefícios para a lavoura de arroz, entre elas a diminuição de mão de obra, diminuição drástica no consumo de água e facilidade do manejo em geral. Toda a instalação dos tubos gotejadores é feita de maneira mecanizada, através de um implemento exclusivo da Netafim. O enterril é feito de maneira georreferenciada, através do uso de RTK, garantindo a qualidade e agilidade durante toda a instalação. Além da aplicação pontual de água, o sistema também permite a aplicação de fertilizantes, diretamente nas raízes das plantas, através de fertilização. Também é possível aplicar defensivos agrícolas, produtos orgânicos e biológicos, via gotejamento subterrâneo. Essa tecnologia permite o uso do sistema de plantio direto, com maior aproveitamento, mesmo em terras baixas. Esse sistema, depois de implementado, nós não vamos mais lavrar a terra, nós vamos fazer sempre plantio direto, então nós vamos ter a cultura de verão e cultura de inverno. Isso vai abrir uma possibilidade, hoje nós falamos em arroz, em soja, em milho, mas vai abrir outras possibilidades, outras culturas, que certamente a gente vai poder usar nessa área da Netafim. Acreditamos que tem um campo muito grande para nós crescermos nas culturas de verão, sob forma de irrigação. Nós estamos falando em colher 300 sacos de milho por hectare, 100 sacos de soja por hectare. Então são coisas que são muito interessantes, mudam completamente o patamar de produtividade. É isso que a agropecuária busca, inovação, tecnologia. A Netafim vai nos auxiliar muito nesse processo todo. Música Música Música